Olá pessoal, Carlos Rios, guia turista da Praia Grande, estou aqui no Praia Grande Shopping e vou mostrar mais uma loja incrível para vocês. É importantíssimo vocês saberem de todas essas lojas que tem aqui, que você vai ver que tem muitos serviços e muitos produtos bons, ok? Então venha comigo conhecer mais uma loja, onde fica a Avenida Costa e Silva, bem pertinho da praia, ok? É aqui a entrada principal, você entra e aí você vai conhecer essa loja, vem comigo! Então a dica agora para vocês é mais uma dica incrível, realce calçados agora sim, para colocar no seu pé, para poder passear nessa Praia Grande maravilhosa. Fica aqui facinho de chegar, vocês viram né? Ali a entrada, chegou aqui pertinho, facinho de chegar. Então tem uma variedade incrível, a gente vai conhecer um pouco para vocês verem que tem bastante coisa bacana. Então, gente, no Praia Grande Shopping tem tudo, parece que não, mas tem bastante coisa e está crescendo cada vez mais. Isso aí ó, vários tipos de chinelos, sandálias, olha só, vários modelos, estilos para gostos e necessidades, né? Então tem também infantil, ó, que pode ver, chinelo infantil, aqui é Ipanema. Olha aí ó, quem gosta de Ipanema, tá aí ó, vários tipos, embora esteja na Praia Grande, é muito melhor, mas a marca Ipanema é muito boa. E Havaiana, famosíssima, né? Antiguíssima. Então tá aí, variedade incrível de chinelos havaianos, pode girar, tem com glitter, tem com detalhes. Olha esse bonito aqui, vocês sabem, minha mulher gosta disso aqui de brilho, né gente? Então tá aí ó, se estiver na Praia, está de tênis, corre aqui e compra ou leva de presente, lembrancinha para alguém aí, tá bom? Então, super dica para vocês, mais uma loja incrível com uma variedade enorme de calçados aqui, chinelos, sandálias para você vir, poder pegar uma praia, caminhar ou de presente para qualquer momento, porque isso é importantíssimo a qualquer instante. Olha que bonito, gente, qual a variedade que tem, só para vocês terem uma ideia, tá ok? Quantidade de chinelos que tem aqui. É só organizar que cabe bastante, né? Olha só, que incrível. Tá bom? Fica aí então, gente, realce calçados, aqui a 52A, bem na esquina, facinho de chegar nessa loja aqui, maravilhosa, que vai atender você muito bem aí com o seu calçado, bem pertinho aqui da entrada principal, como eu mostrei para vocês aí na entrada. Tá bom? Super dica aí, mais uma vez, guia turístico, vem aqui conhecer mais uma loja incrível no Praia Grande Shop. Valeu, pessoal!